Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Outro destaque, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou nesta quinta-feira que a Polícia Federal tome em 30 dias presencialmente o depoimento do presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura se ele interferiu politicamente na instituição. Dentro desse prazo, Bolsonaro poderá marcar dia e hora para ser interrogado sobre a acusação do ex-ministro Sérgio Moro a de que o presidente agiu para blindar aliados e familiares de investigações. A decisão de Moraes foi tomada após a Advocacia-Geral da União ter informado nesta quarta-feira ao Supremo que o presidente admite prestar o depoimento pessoalmente. Fiusa. Estamos vendo a construção de mais um palco, de mais uma cena política construída dentro da máxima corte de justiça do país. Olha, cada ato desse, cada coreografia dessa está sendo percebida pela sociedade. Não existe mais essa ideia de que será que a justiça, mas é a justiça, são os homens lá que estão investidos da autoridade de julgar. Esses ministros atuais do STF, eles estão colocando a perder essa reputação da justiça brasileira. A sociedade começa a perceber que não pode confiar na justiça. E isso é o início do desmanche do que a gente chama, está acostumado a chamar de democracia. Esse caso, essa tese de que o presidente interferiu na Polícia Federal, o responsável por essa novela, por essa construção, chama-se Sérgio Moro. O ex-juízo aqui no Brasil, muito débil, em termos do seu trabalho na Operação Lava Jato, trabalho curioso, histórico, ele fez, foi aconselhado a fazer um movimento histriônico dentro do governo, dentro de uma pandemia, num momento dramático para o país, ele preparou uma saída pirotécnica. Isso, sobre isso eu não tenho mais nenhuma dúvida, né? A investigação tem que seguir, a gente tem que chegar até o fim. Mas a maneira como foi feita não é típica de alguém que agiu com espírito público e austeridade no meio de uma grande crise. O Sérgio Moro convocou uma coletiva, ainda dentro do cargo de ministro, antes de avisar formalmente e consumar o seu desligamento para fazer ataques ao governo. Ele fez, o Sérgio Moro, ele fez um espetáculo. Enquanto a isso, não há dúvida alguma. Ele poderia, se ele tivesse uma coisa importante para denunciar ou para mandar investigar, uma discordância importante, ele poderia fazer de várias formas para preservar o país. Dentro de uma crise muito grave. Mas não, ele agiu de forma espetaculosa. Ele agiu para abalroar o governo. Ele contou uma história de que o presidente da República interferia na Polícia Federal o que, vindo do Sérgio Moro, que até então merecia a confiança da população e era identificado o maior símbolo do combate à corrupção, equivalia a dizer que o presidente agia ou acobertando ou complacente com a corrupção ou contra a investigação de corrupção. Aquilo foi um ato que parecia suficiente para derrubar o governo. Não foi suficiente para derrubar o governo porque não colou. E não colou porque a tese do Sérgio Moro até aqui não tinha nada dentro. Tinha nada dentro. Quer dizer, essa ideia de que o presidente agiu, operou para embargar com estrangeira Polícia Federal, ela nunca apareceu em lugar nenhum. O que apareceu foram discussões internas sobre ocupantes de cargos da Polícia Federal, superintendências de Polícia Federal, nada além disso. Então, o Sérgio Moro é o responsável por essa crise. E o Supremo Tribunal Federal aproveitou esse espetáculo do Sérgio Moro para fazer política contra o governo, contra o presidente. Tanto que o ex-ministro Celso de Mello autorizou a divulgação para as televisões, enfim, mandou dar publicidade a uma reunião secreta que até hoje nós perguntamos aos digníssimos ministros do STF. Qual foi a serventia de dar publicidade àquela reunião? Os juízes não são os senhores? Os senhores não tinham os elementos suficientes para julgar a partir daquele material de vídeo se o presidente havia cometido algum ato que pudesse considerar um delito ou um abuso de autoridade ou interferência da Polícia Federal. Por que aquilo foi divulgado? Aquilo foi uma tentativa de dar mais combustível a esse espetáculo que eu acabei de descrever que foi criado pelo Sérgio Moro. Então, agora nós temos mais um capítulo disso. É levar o presidente para depor e será pessoalmente na tentativa de colocá-lo numa posição de suspeito. Se fosse outra coisa, se houvesse mais consistência, já teria que ter aparecido no processo. Os indícios não estão aí. Estamos seguindo, de fato, um movimento que parece ser um movimento plástico e não jurídico. E esse é mais um ato que, volto a dizer, está desacreditando a justiça brasileira. Isso não vai ser assimilado a custo zero. Isso está desgastando, queimando a reputação da justiça. E até aqui, o presidente da República, que é o alvo, ele está capitalizando isso. Porque a população percebe que não há consistência e passa a acreditar mais e mais. Ou seja, é um misancene que não é muito bem feito se alguém aí pensou em sabotagem. Zé. Olha esse processo errado do início ao fim. No final, o que pegou mesmo foi essa história de depoimento presencial ou por escrito. Já existiu, inclusive, um precedente. Michel Temer prestou depoimento por escrito. As perguntas foram dirigidas a ele e por escrito ele respondeu a todas, né? E pronto. Mas eu devo lembrar que, antes, um presidente da República não poderia responder inquérito ou ser investigado sem autorização do Congresso Nacional. Veja bem, um presidente da República, ele não responde por atos anteriores ao mandato. Então, todas as investigações ou crimes que tenham acontecido antes do mandato do presidente da República, eles ficam congelados. Serão retomados depois do exercício, né? Do cargo que ele ocupa. Mas, durante a gestão, o que acontecer, ele se torna responsável. Só que a Constituição coloca claramente que é preciso autorização do Congresso Nacional. O Supremo entendeu há poucos anos, no governo Michel Temer, no governo tampão ali do Michel Temer, que não, que o Supremo pode investigar o presidente sem autorização da Câmara. O que não pode é abrir o processo. Veja que meandro ali. Quer dizer, para que investigar se não pode abrir o processo? Quer dizer, é uma jurisprudência ambulante ali nos limites. está certo. Definiu ali que o presidente pode ser investigado sem autorização do Congresso, mas não pode ser processado. Está bom. Michel Temer, então, respondeu ao processo por escrito. E agora, com o presidente Jair Bolsonaro, o Supremo, o ministro Celso de Mello, que era o relator, queria que fosse um depoimento presencial. Existe diferença na investigação? Existe sim. é melhor presencial. O investigador, olho no olho, ver ali as piscadas, os suores e tal, tudo isso faz diferença. Só que se trata, senhores, de uma instituição, a presidência da República. E a Constituição protege o presidente da República, não como direito individual do presidente de plantão, mas é uma garantia para a sociedade, a instituição presidência da República. é claro, é muito claro que o constituinte original lá de 86, 87, que terminou na Constituição de 88, queria essa proteção. É claro a Constituição. Pois bem, então, assim, o Supremo vai investigar o presidente sem autorização do Congresso por uma coisa boba. O presidente não interferiu na Polícia Federal. Se alguém interferiu na Polícia Federal, foi o então ministro da Justiça, Sérgio Moro. naquela reunião ministerial, ficou muito claro que o presidente Jair Bolsonaro mostrava que não conseguia nem trocar superintendente da Polícia Federal, porque o Sérgio Moro barrava. Ele tentou trocar lá no Rio de Janeiro. Mas veja bem, quem pode, mais pode menos. Se o presidente pode nomear o ministro da Justiça, se o presidente pode nomear o diretor-geral da Polícia Federal, pode muito bem nomear superintendentes. são cargos de confiança do Executivo, o processo, o inquérito do delegado, não. Nem o presidente, nem o ministro da Justiça, nem o diretor da Polícia Federal pode interferir. A situação é tão complexa, a gente está acostumado a acompanhar isso aqui, que um delegado que tenha um inquérito aqui, o delegado preside o inquérito. Se ele tem um inquérito, o vizinho do lado aqui na mesa de trabalho dele, ou outro delegado, não pode, não deve interferir. É uma função dele. Isso porque, para dar esta estabilidade ao investigador, para dar estabilidade a uma polícia de Estado, não é polícia de governo, é polícia de Estado. Então, essa história de que o presidente interferiu na Polícia Federal é uma balela, não existiu, e fazer o presidente da República tomar um depoimento presencial é, no mínimo, no mínimo, no mínimo, um exagero e um constrangimento para a instituição. Ana. Vitor, para quem está aí no rádio, nos ouvindo, não está no YouTube, nosso gerador de caracteres diz o seguinte, Moraes, Alexandre de Moraes, ordena depoimento de Bolsonaro. Quantas vezes nós vimos esse nome e esse verbo aí juntos esse ano, ou o ano passado? Moraes ordena, Moraes ordena, Moraes ordena. Mais uma vez, eu vou começar o meu comentário voltando no que a gente tem que prestar atenção ao máximo do ano que vem, que é começar a limpeza do nosso Congresso. 2022, nós precisamos começar a limpeza do nosso Congresso, passando pelo Senado, que detém aí a única ferramenta constitucional que nós temos para trazer a accountability para esses juízes, esses ministros indicados da nossa Suprema Corte, que não seguem exatamente o caminho constitucional, o único caminho constitucional que a corte tem que ser, e não ativista e não uma corte política como ela vem sendo. Então, o alerta começa aí, chega da gente ler Moraes ordena, Moraes ordena, Moraes bloqueia, Moraes assina, não podemos mais, não temos mais tempo para ficar corrigindo esse tipo de inconstitucionalidade, o tempo todo indo para as ruas, indo para as ruas, pedindo o quê? O óbvio, o respeito à nossa Constituição. Então, o nosso dever começa o ano que vem na limpeza do nosso Senado. Sobre Sérgio Moro, acho que foi talvez uma das maiores decepções, infelizmente, para o brasileiro de bom senso, que não tem aí político de estimação ou personagem de estimação que quer o bem do Brasil. E o Sérgio Moro é indiscutível. O papel que ele teve na força-tarefa, na Lava Jato, essa força-tarefa que deu um banho de justiça aí no Brasil, que tirou o Brasil justo, com corruptos na cadeia dos nossos sonhos e dos filmes de TV americanos e colocou na nossa realidade e ele foi um nome muito importante dentro desse contexto e a gente sabe disso. Aí, elevado ao ministro da justiça, mais um tijolinho ali de esperança foi colocado no nosso caminho. Teremos, quem sabe, um ministro da justiça aí, um homem das leis e não apenas um homem dos comandos dos bastidores de Brasília. Quem sabe, um dia, Sérgio Moro será um futuro ministro da nossa Suprema Corte e ele, tão atento às leis como juiz da primeira instância, será que ele levará isso também para a nossa Suprema Corte? Quem sabe, era um sonho do brasileiro. E, no entanto, Sérgio Moro foi uma das maiores decepções, infelizmente, saiu atirando, ali daquela maneira como o Zé e o Fiúza já colocaram daquela reunião ministerial. Logo após as ilações que ele colocou, muitos blefes em cima da mesa, nada ficou comprovado. Nós vimos aí uma série de desmandos do próprio Supremo Tribunal Federal, uma série de inconstitucionalidades e aí incomodou que o homem outrora muito corajoso na primeira instância, o juiz Sérgio Moro, também como ministro, até um certo ponto, se acovardou, entrou num silêncio absoluto, inclusive com desmandos aí do próprio STF, fazendo, colocando o nome de Sérgio Moro, de gato e sapato, colocando, julgando como suspeito, juiz suspeito em relação aos casos do Lula. Então, infelizmente, nós perdemos aí um nome muito importante que acabou entrando, decidiu entrar numa seara política. Eu ainda tenho uma suspeita, Vitor, e talvez o Zé possa até confirmar isso, já que o Zé é um nome forte aí, tem o seu dedo aí nos bastidores de Brasília, que Sérgio Moro tenha sido muito mal assessorado no sentido, politicamente dizendo, acho que muita gente falou muita bobagem e muita inverdade ali para ele, que ele acabou acreditando, mas Sérgio Moro é um homem, um homem grande, é um adulto, e aí tem que aguentar as consequências de suas escolhas. O Brasil, pelo que parece, não escolhe mais Sérgio Moro como um nome forte em qualquer cenário no Brasil. É isso, o Zé que mencionou a Ana? Foi mal assessorado, Moro? É, eu não diria mal assessorado, mas é que por aqui é muito fácil, Ana, embarcar aí nesses cantos da sereia, achando que é maior do que deve ser, aqui é comum isso. Existem cargos grandes e pessoas pequenas ocupando cargos grandes. O Sérgio Moro era e é ainda uma figura conhecida nacionalmente, mas nunca maior do que o presidente Jair Bolsonaro, aí é que ele se enganou. É comum aqui em Brasília, viu, Ana, esse tipo de caminho. Algo mais, Ana? Quer fechar? Não, era isso, era essa suspeita mesmo, né? Nós vimos, talvez, Sérgio Moro tenha acreditado muito nessa personagem aí que foi criada em torno do nome dele. Muita gente também acho que abusou desse poder que ele acabou exercendo sobre a população no sentido de ser um bom nome. Não um bom nome na política, mas um nome coeso, um nome honesto guiando os rumos do nosso judiciário com lados tão aí obscuros, principalmente no STF e o Zé colocou a palavra certa que eu estava tentando achar. Caiu no canto da sereia, né? A Brasília, a gente sabe que é cheio de sereias aí com vários cantos e parece que Sérgio Moro caiu num desses aí. Tchau. Tchau. Tchau.